Música 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 Chorando Música 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 Porque hoje é um dia muito especial para todos nós, viu Maranhins? Para você, de todo o coração, eu sei, eu sei que um bom dia Também para os meus baixinhos Mas o meu bom dia hoje está só para você, Marlene De verdade, essa pessoa que tem me ensinado tanta coisa Me ensinou tanta coisa Me ensinou que a pessoa precisa ter disciplina Acreditar na gente mesmo para poder conseguir alguma coisa Só trabalhar com quem a gente quer, com quem a gente gosta Eu estou trabalhando há quatro anos com você Me sinto uma pessoa sem nenhuma Uma pessoa com muita sorte por ter conhecido você Graças a Deus que você veio do Maranhão e está aqui no Rio de Janeiro e está com a gente Eu estou falando da Marlene Matos, que é minha diretora e produtora Que está fazendo aniversário hoje, dia 27 de abril Um beijo bem gostoso de todos os baixinhos da equipe inteira Da equipe inteira, né, Padilha? Pois é, do fundo do coração E o nosso parabéns continua aqui, ó Vamos começar aqui com o Pituxinho Marlene, eu quero que você tenha toda a felicidade do mundo Que a sua saúde aumente cada vez mais E quando ela erra, gente, eu vejo uma montanha de gelo Pedir desculpa para a gente com a maior dificuldade do mundo Então poucas vezes eu vi a Marlene errar Mas foi um momento muito bonito eu ver ela virar Realmente uma pessoa que nem eu, que é difícil, né, um cubo de gelo como ela E olha, esse programa a gente vai tentar fazer o melhor possível, Marlene Vamos dar tudo da gente para você Espero que realmente o programa você se orgulhe da gente Porque é para você, viu? Parabéns, Lene E o nosso parabéns agora é cantado por todos os baixinhos Para você, Lene E eu estou feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, que a gente pede bem É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tri, pu Marlene, 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 Marlene Hoje vai ser uma festa Dona e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Dona e Guaraná, muito doce pra você